Olá rapaziada, tudo bem? Está aqui, fala o Big Mac E estamos de volta para mais um vídeo de Minecraft Hoje estou de volta ao iPixel Para jogar um bocadinho de Survival Games Já há algum tempo que não jogo E visto que ultimamente também não tenho tido assim muita coisa Fora de Pixelmon e Pokémon no geral no meu canal Acha que seria bom variar um bocadinho Falta um bocadinho de variedade E portanto vamos divertir-nos hoje um bocadinho em Survival Games Já agora posso-vos mostrar que eu andei a comprar aqui uns kits Tenho ganho imensas moedas Tenho jogado aqui com um boé pessoal Por exemplo com o Ricky do Pixel World Ruben Rubenation Limão Às vezes depois também De vez em quando com a Leonor Com o Silver e assim Pronto, muita gente agora também não me apetece estar a dizer nomes Só em que já disse Bem, o pessoal sabe quem é que jogou comigo E ganho bastantes moedas E entretanto já, por exemplo, fiz update Update Upgrade Aqui ao kit Rogue Que eu vou usar agora já neste jogo ou dois que vou fazer O Earth Tamer também já vai em 5 Meu Deus Estou a poupar para ver se arranjo mais o rank 6 Aqui deste kit Mas custa bastantes coins E... Fiz upgrade aqui um bocadinho este, manado especial Ah, aqui o Knight Também está um bocadinho upgraded One cookie Ah, não vale a pena Não vale a pena O Earth Tamer E o... E o Rogue São os meus... Os meus mais upgrades E acho que o Necromancer Deixa cá ver Se não... Necromancer Ah não, esse ainda não Esse ainda não Ok Vamos entrar aqui num... Neste Espero que isto não seja muito grande Se isto for um mapa muito grande Ah... Eu não sei E uma coisa um bocadinho má Que eu ando a reparar É que... Agora o... O Barra Nick não está a funcionar No último vídeo de Ipixel Survival Games Eu conseguia fazer... Barra Nick e me dar o meu nome Só que eu não consigo Essa... Essa feature Vá, não está a funcionar Ah, este mapa Ok, na boa E... E o pessoal normalmente diz assim Ah, este aqui é youtuber Eu vou tentar matá-lo logo no início E muitas vezes é isso que me acontece O pessoal vem todo atrás de mim Olha, who is youtuber? Ai meu Deus Eu fico logo com medo Porque eles conseguem ver que sou eu E... Ok, ok Ok, não é mal Mais algum não Vamos fugir Ok Oh my God Já... Já me atacaram Mas acho que isso é normal O pessoal aqui Gosta de se dar hits Olha Eles vão para ali Eu acho que vou já Em frente Olha, acho que fui o primeiro a chegar aqui Vamos já aqui Não Ah, nada de jeito Dammit Ui Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh my God Eles vêm atrás de mim Vem Oh Vamos correr, vamos correr, vamos correr Aqui pelo meio das árvores Pelo meio das árvores Talvez eles não Oi Dammit Fail Talvez eles não consigam Espera lá Espera lá Vamos esperar que um deles morra Oh, ok, não O que é isto? Porquê? Porquê? Não tens nada? Ah, por acaso tem Oh my God Também acho que aí Também não foi A culpa foi um bocado minha Devia ter continuado a fugir Dammit Vamos a mais um Este correu um bocadinho mal Vamos a este Winter Está mesmo a começar A seguir vou a um mapa que eu gosto mais Eu não gosto muito destes Simplesmente entrei porque já estava mesmo a começar Team Big Mac PT Vamos Rogue Vamos Rogue Se eu conseguir sobreviver até ao fim Rogue é sempre bom É quase vitória garantida E é isto que eu gosto Ok, vamos ao meio ou não? Vamos ao meio ou não? Eu Eu acho que não Eu acho que não Não, eu vou Eu não consigo não ir ao meio Eu acho que Não perco nada em Ir ao meio Vamos lá Ok, bora, bora, bora Ai, ai, ai Eu não sei para onde é que tu ir E acho que este mapa é grande O que é que tu queres, meu? Oh my God Que nervos Já fui, já fui Não vale a pena Não vale a pena Mas apetecia-me levar já este comigo Ah, que nojo Que nojo Ah, eu sou tão noob Às vezes Andei-me este aqui Deves-te achar muito especial Ok Eu quero ir Para um que eu gosto mesmo Eu gosto mesmo Gosto mesmo deste Mas este aqui ainda está Pouca gente Docks Só que o Docks também é muito grande Vamos a este, pronto Já está Vamos ver se começa a entrar mais rapidamente Oh my God, pessoal Isto correu mesmo mal Mas eu também gosto de mostrar todos os jogos Sei lá Por exemplo, há muitos youtubers Que normalmente só mostram os jogos Em que ganham E é certo Eu cheguei a fazer isso Uma vez Uma vez Aqui há uns tempos fazia isso Quando gravava Survival Games Com o Neoblo E com o Sarcásio Ahm Mais com o Neoblo Nós Jogávamos um Uns quantos Gravávamos sempre Mas depois Assim que conseguíamos Arranjar um jogo Em que ganhávamos Pronto Já ficávamos contentes E ponhávamos isso no Youtube Mas Não sei Eu acho que assim Fica mais divertido Visto que estes jogos Até são São rapidinhos Não tem mal Big Mac Ahm Hey O pessoal gosta Boé de me dizer Hey Mesmo quando não me conhece Ok Rogue Desta vez não vamos ao Mei E vamos Pôr um Fireworkzinho Para dar sorte Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desta vez não vou ao Mei No Não quero time Hoje é para ganhar Sem teams Eu normalmente Jogo sempre Aqui com time Mas Não estou Ok Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esquece aqueles chests Esquece aqueles chests Já ali pessoal Mas eu acredito Que há aqui uma espada Yes Há aqui uma espada Vamos lá Cuidado Vamos já acima Vamos já acima Oi Está aqui um também Acho eu Ah não está não Oh Dammit Vamos matá-lo Ele pediu Ele O que é isto Eu não consigo acertar Ok Vamos lá Oh my god Que nojo Isto assim não vai Isto assim não vai acontecer Isto assim não vai acontecer Que coisa Que coisa Veio tudo à torre Veio tudo à torre Isto nunca acontece Oh my god Vieram cinco pessoas à torre Ah eu quero tentar mais uma vez Neste mapa Eu nem sei Eu não sei se Eu acho que o pessoal nem Não sei Eu já nem sei Não sei se é por ser youtuber Às vezes é Porque às vezes o pessoal Diz mesmo no chat Olha Big Mac BT Desculpa lá Mas eu gosto de matar youtubers Eles dizem cenas assim Eu vou matar o youtuber logo no início Hehehe Hehehe O pessoal às vezes diz isso Mas agora nem tem dito Mas quer dizer Eu fico na dúvida Não é normal eu morrer assim tanto Ok Estou longe da torre Oi Ok já um já morreu Bem eu vou ao meio Esta vez vou ao meio Eu para ir à torre Preciso de uma time Preciso de ir lá com mais alguém Assim Assim estou a ver que vai ser complicado Porque a torre pronto Se eu conseguir ganhar a torre Consigo logo imensa coisa Ok isto é bom Ok vamos à torre Vamos à torre Vamos à torre E vamos já com o machado Ok ele já está ali Ok ele vai fugir Vamos Vamos a fugir Vamos a fugir Exatamente Está a correr bem Está a correr bem Ah Yes Ok Machado não é mau Machado não é mau Se for preciso Eu a seguir Assim que receber o meu kit Assim que receber o meu kit O kit uso Que vem com uma espada diamante Também Ok Vamos ver Isto Ah não What Ok não recebi nada De upgrade Acho eu Tenho que ver as coisas Muito rapidamente Uh uma golden apple Nice Ok vamos pôr isto aqui Isto aqui Isto aqui Isto aqui E visto que temos As flechas Podemos ficar já com aquilo Nada de especial Já ali vamos Vamos agora aqui Ah nada Vamos ao topo Vamos ao topo Nice Espada de pedra E Oh nice Oh my god Grande chest Grande chest Já estamos super bem equipados Comida Temos quantas bottles Ah Temos bastantes Vamos usar Nice Já temos um nível Vou encantar aqui A espada de pedra Já aqui É lá Desta vez tive sorte Desta vez tive sorte E tenho Tenho Yes Tenho a sensação Que vai correr um bocadinho melhor Vamos só ali ao fundo Que eu acho que aqui também há coisas Acho eu Não tenho a certeza Oh my god Aqueles três primeiros jogos Jesus Foram mesmo Nice Nice Ok Vamos aqui acalmar Vamos aqui acalmar Por o modo concentração on Modo try hard Isso já não se diz há tanto tempo Estamos bem equipados Só uma chestplatezinha Que vinha a calhar Sim que as calças Também são chain Ok Vamos tentar E eliminar teams Porque teams no death Quer dizer Eu tenho isto Para o deathmatch Basta usar isto Portanto Já agora Já agora isto Já agora não é Vamos pôr isto Aqui Oh Tocaram a campainha Oh my god Eu acho que tenho de ir lá Ok pessoal Eu volto já Oh my god Ok Ufa Ainda estou vivo Para acaso foi rápido Não era Era publicidade Portanto também não interessa Mas como era Já são quatro da tarde E não é normal Tocar em esta hora Por isso é que eu pensei Que fosse outra coisa qualquer Yes Está aqui uma chestplate Boa Oh não Yes Ok Chestplate Chestplate Estão aqui Estão aqui duas chestplate Boas Oh my god Tudo bem Esta aqui Está aqui outra Está aqui outra Mas não consigo apanhar Bem vamos só trocar já Só pelo sim pelo não Ai vai ser deathmatch Vai ser deathmatch Em princípio temos isto de ganho Olá O que é que tu tens Tu és orsteimer Ei Ei Mas vais levar com o meu roguezinho Em 3, 2, 1 What Oh my god Porquê que o rogue não funcionou Ele voltava a mim na boa Oh my god Que noob Eu devia ter usado espada diamante Então Eu pensava que Olha Está aqui outra Eu pensava que Que o rogue ia funcionar Eu vi Tipo A ser disparado Mas depois ele voltava What Não sei O kit dele se calhar Impede Ou o rogue foi banido Não sei Ou o rogue não está a funcionar Olha Não sei pessoal Só sei que Esse foi o último jogo Ficámos em segundo Pronto Pois Estava à espera de melhor Eu normalmente ganho tantos jogos Sempre que jogo E desta vez 4 jogos 4 derrotas Foi um bocado mau Bem Eu espero que vocês Tenham gostado Eu acho que foi divertido Aqueles 3 primeiros jogos Foram um bocado maus Mas Já me apetecia Dar rei de escuto E se vocês quiserem Ver mais Digam Eu por agora Vou voltar aos vídeos De Pokémon Yeah Não sei pessoal Não sei Eu sou capaz De ter aí Uma nova série Diferente de Pokémon Obviamente A vir Portanto Eu espero que vocês Estejam ansiosos Para isso E vejo-vos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau